O não saber, qual é o limite disso? Nós, na nossa sociedade antiga, nós tínhamos a religião, a escola e a família, como forma de modular tudo isso. Nós tínhamos os homens, aparentemente heterossexuais, casando-se com mulheres, mas nunca, nunca foi dada a eles a oportunidade de que eles pudessem falar do seu sofrimento, do seu sofrimento interno, a dificuldade de lidar com a própria sexualidade. E muito menos as mulheres foi dada a chance de que elas pudessem falar sobre sua sexualidade. Elas tinham que ser mulheres e eles tinham que ser homens. Rompemos isso. A sociedade contemporânea tem a necessidade hoje de se livrar desse sofrimento, de fazer esse sofrimento vir à tona, vir para as ruas, vir para os becos, vir para os bares. Hoje, a ausência dessa palavra que sentencia o indivíduo a viver de determinada forma, faz com que ele reinvente, renomeie a sua maneira de ser. Então, eu vou falar agora sobre o nosso tema, a identidade sexual. Briga-se muito, fala-se muito sobre o que faz com que exista uma identidade sexual. Nós sabemos hoje, o século XX termina, nos seus últimos 14 anos, com a maior descoberta que o homem fez. O homem descobriu o homem. O homem descobriu o homem. Descobriu que o homem precisa de ajuda, que o homem não sabe reciclar lixo, que o homem não sabe viver, que o homem é o único ser no mundo que tem doenças antropofágicas, doenças autoimunes, doenças que ele mesmo provoca para ele mesmo. E o século XX descobriu que o nosso cérebro não é uma víscera, é uma glândula, que produz tantos hormônios, tantos hormônios, tantos hormônios, que nós não conseguimos ainda catalogar nem, talvez, um décimo deles. Descobrimos também que nossa sexualidade biológica nasce quando começa aquilo que nós chamamos de adolescência. Entre os 9 e os 12, entre os 9 e os 13 anos, nosso cérebro dá algum sinal e alguns hormônios sexuais começam a aparecer. No homem, a testosterona. Tem testosterona, vai ter ereção do pênis, vai ter uma postura de macho, mas não é a testosterona que consagra a sua sexualidade. Não é a testosterona que vai determinar que ele é homem. Como não são os estrógenos que determinam que aquela fêmea seja uma mulher. A sexualidade, ela é anterior ao hormônio. Anterior ao hormônio. A sexualidade vem de uma mistura do dito, do ser dito como menino, ser dita como menina dentro de casa, dentro da sociedade, dentro da vida. A formação da identidade sexual é anterior à nossa convivência com os nossos hormônios. Ela começa por volta dos 4 anos e meio de idade e termina quando começa a adolescência. A formação da identidade sexual é dada culturalmente por um movimento estritamente afetivo. Estritamente afetivo. Então, gente, vejam bem. Quantos sexos nós temos hoje? Quantos vocês quiserem? Quantos vocês quiserem? Nós temos homem, mulher, bissexuais, homossexuais, trissexuais, bestiais, que são aqueles que também transam com animais. Nós temos as dykes lights, as dykes heavies, os maikes, maikes são meninos que dão selinho uns nos outros. Dyke é a lésbica. Dyke heavy é a lésbica que se entrega, vai ter uma namorada, vai ter uma vida sexual. E a dyke light é que só beija. Só beija. Mas tem namorado e tem... Essa é a loucura da sociedade contemporânea. O desenvolvimento humano se faz por fases. Essas fases são biopsíquica, biopsíquicamente determinadas. Fase oral, o bebê, a fase anal, é a fase onde nasce o nosso narcisismo. É a fase onde a criança gosta de dizer não. Vamos tomar banho? Não. É a fase do narcísico. É a fase necessária para a construção da nossa personalidade. Esse narcisismo deveria diminuir aqui por volta dos quatro anos e meio e ir se transformando numa coisa que se chama uma relação egóica com a vida. O que é uma relação egóica com a vida? O que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso para viver, o que eu necessito, que cor eu gosto, que jeito eu gosto, a forma do meu cabelo, a forma... A sociedade contemporânea é marcada exatamente pela falência desse ego, desse eu que quer, desse eu que... Mãe, diz a menina, não importa se ela é daiki, se ela é fêmea, se ela é... Não importa o que ela seja. Mãe, eu preciso ir na boate hoje. Mas por que, filha, você precisa? Você já foi ontem, mas por que você precisa? Porque todo mundo vai, mãe. E amanhã, se eu não for, eu não vou ter como conversar com eles. Por quê? Porque amanhã se conversa sobre o que foi vivido hoje à noite. Não se conversa sobre o que foi vivido anteontem. E se ela não for, ela está fora. Está fora. Essa é a sociedade contemporânea. Como eu disse, a sociedade que não tem mais o aparelho sublimatório. Vive-se de aqui e agora. A fase fálica, eu vou falar dessas duas fases. A fase fálica, veja, é só aqui que vai se iniciar a produção hormonal. Só aqui, na adolescência. Eu vou falar dessas duas fases, que são as fases da nossa formação sexual. Pode passar. Então, a fase fálica vai mais ou menos dos quatro anos e meio até os seis anos. A fase fálica se caracteriza como tendo a primeira forma e a primeira forma do nosso amor, que é o amor homossexual. O amor homossexual pela mãe, o amor homossexual pelo amigo, pela amiguinha, o amor homossexual pela professora, o amor homossexual pelas coisas, pelo cachorro, pela vida, pelo próprio corpo. Nessa fase, surgem as primeiras imagens da noção de uma instituição que também hoje, na sociedade contemporânea, se desfaz, que é a noção de família. Quando Freud descobre a importância do triângulo familiar, ele descobre uma coisa chamada de sentimento edipiano, o édipo. O que é o édipo? Édipo significa exclusão. Exclusão é o quê? Eu não posso fazer aliança com a minha mãe, eu não posso fazer aliança com o meu pai. A única aliança que existe no triângulo familiar é entre o pai e a mãe. O filho não pode fazer aliança, senão ele adoece, ele fica doente, ele perde a sua identidade. Então, o que é édipo? Édipo é a exclusão. O que o filho precisa saber? Que ele pertence aos pais, mas que ele não pode fazer aliança com eles. Ele vai ter que sair desse triângulo e constituir seus desejos, suas escolhas, sua sexualidade, sua individualidade, sua personalidade e tudo mais. Quando a criança não sai, não se exclui, não sai da relação idipiana, ela adoece. Adoece como? Ela fica psicótica, ela perde a chance de se estruturar sexualmente e tudo mais aí que não interessa discutir agora. É por volta dos quatro anos e meio aos seis anos, nessa fase que se chama fase fálica, fálica de falos, de poder, que aparece, então, de uma maneira bem nítida, o sentimento idipiano, a saída do sentimento idipiano. A percepção e o uso da sexualidade, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Durante a fase fálica, se inicia a angústia básica de todo humano, a angústia do crescimento. A angústia do crescimento foi relatada recentemente numa obra importante de outro filósofo francês que se chama O Absurdo e a Graça. Aonde ele fala sobre a morte. Aqui, esse sujeito humano saudável, ele inicia a ideia de que a morte está aí, por perto. Toda criança na fase fálica inicia a angústia do crescimento temendo que a mãe não volte, temendo que a mãe o leve para a escola e esqueça de buscar a angústia do crescimento. O medo que o crescimento traga a morte, a morte da criança, a morte da presença dos pais. Nessa fase, a gente começa a entender um pouco o que é a morte e aparece nessa fase a necessidade cultural do sujeito se identificar com o pai do mesmo sexo. O menino tenta se aproximar do pai quando existe um pai ou um homem na casa, tenta se aproximar de alguma forma imitando, fazendo coisas juntas. Antigamente, a menina vestia as sandálias da mãe e ficava passeando pela casa, às vezes com uma roupa velha da mãe ou antigamente se brincava de casinha. Lembre-se, o mundo é essencialmente feminino porque toda raiz de uma cultura é sempre feminina. Quando nós estamos em perigo a gente fala nossa senhora porque é a imagem da mulher que é a imagem do cuidado. a menina pode andar de skate, ela pode andar de bicicleta, as mulheres puseram calça comprida, puseram terno e gravata e a feminilidade delas não desapareceu. Mas o homem tentou usar a saia duas vezes aqui no Brasil, uma com Flávio de Carvalho e a outra com o nosso querido Caetano Veloso e foram só os dois. A cultura feminina, a mãe natureza, a terra nos impede de sairmos dessa identificação nossa, só pode ser feita restritamente com essa figura masculina. uma menina de seis anos pode torcer para o Corinthians, pode ir no jogo de futebol, pode, ela pode invadir o mundo dos homens sem que nenhuma crítica lhe seja feita. com a roupa com a roupa dos homens, uma menina pode brincar de arma com um homem, mas um homem, quando invade a cultura feminina, isso fica muito complicado para ele, fica muito difícil de ser sustentado. O que a gente faz com uma criança na fase fábrica? A gente responde coerentemente sobre as questões da sexualidade. Como é a sexualidade de uma criança de quatro anos e meio a seis anos? A questão sexual primordial é, mamãe, como foi que eu nasci? E aí a mamãe imagina que teria que contar a história da sementinha, que ainda é, infelizmente, a história que se conta, né? Como é a história da sementinha? Os homens põem uma sementinha nas mulheres e nascem as crianças. Mas não foi essa pergunta que essa criança fez. Essa criança perguntou como eu nasci? Como eu nasci? É uma angústia existencial e não uma curiosidade sexual. É uma angústia existencial. Como eu nasci? Como eu nasci? E a resposta é você nasceu pela minha barriga ou eu fui te buscar em algum lugar porque eu não podia ter filho ou eu tinha seis e queria mais um que não fosse meu. Precisamos contar histórias para os nossos filhos. Histórias. A história é a garantia do nascimento de uma coisa que nos tira do narcisismo. O que nos tira do narcisismo? Uma coisa complicada, uma bagagem psicológica que hoje na sociedade contemporânea se perde com uma rapidez muito grande que é aquilo que o Freud chamava de superego. O que é o superego? superego é a maneira pela qual uma cultura impõe a um sujeito humano uma crítica ao seu psiquismo, aos seus desejos. hoje a história se desfez. Nós temos no lugar da história o videogame, o computador que não contam histórias, não dão antíteses, só criam ansiedade e hoje nós não temos mais o superego. A professora na sala de aula com alunos de um pré se queixa da maldade ou da agressividade que aquela criança tem para com ela. Não há crítica, não há distância. Por quê? Sem o superego, o sujeito humano não se reprime. Sem a repressão, ele não faz a sublimação, sem a sublimação, ele não tem identidade. Nem pessoal, nem intelectual, nem sexual. Terminando essa fase, nós temos dos seis aos onze anos, o amor homossexual se torna a única forma de convivência de uma criança com seus pares. Onde nós vemos isso? Em casa, na escola, aqueles meninos ficando com meninos, menino com menino, menina com menina. Os meninos fazem um esforço grande para não gostar das meninas. Felipe, você não tem namoradinha? É lá, tá? Argue, argue. Tá louco? Mas não tem menina bonita nessa escola? Não. Só feia. Só feia. Esse é o menino que está vivendo na base do amor homossexual, que é a primeira forma de amor humano. A primeira forma de amor humano. O amor pelo igual. O amor especular. O amor do espelho. O amor pelo parecido. Dos seis aos onze anos, esse amor homossexual precisa ganhar de alguma forma para haver a mudança cultural não biológica. Uma identificação simbólica com o pai do mesmo sexo. Então, o que deveria acontecer? O que acontecia antes? O que era predito? A filha mulher ficava com sua mãe e vestia o sapato dela, às vezes cozinhava com ela. e...